Música A mostra Padrões traz os registros da fotógrafa Zayda Siqueira em mais de 10 anos de pesquisas pelo Brasil e o mundo. Além de esculturas em grandes dimensões da artista plástica Heloísa Nilo. Uma exposição em forma de reflexão. Em geral, meu tema meio central é o cotidiano, o ser humano no cotidiano, na vida e tal. E em todos esses projetos que eu tenho desenvolvido, o padrão me chama a atenção. Então ele está vindo junto com esses trabalhos há uns 10 anos mais ou menos. E eu vou colecionando todos esses padrões e há uns 3 anos atrás eu notei que eu tinha muito padrão em todos os suportes, na cerâmica, nas casas, piso, parede, em potes, os trançados de cesta, as tramas de tecido, de renda, de bordado. O que há de comum em peles de animais, folhas, pinturas, rendas, tecidos, são os padrões geométricos. Comecei a refletir um pouco mais profundamente a respeito dos padrões e perceber um pouco essa intenção de levar para dentro do cotidiano a natureza. E aí eu comecei a procurar na natureza esses padrões, encontrei na pele dos bichos, cascos e também nas árvores e folhas e asas de borboleta, as plantas e tudo isso. Esses padrões que estão representados nesse cotidiano e nesses suportes todos. Até que eu entrei em contato com um texto que falava a respeito da geometria sagrada e aí dizia que toda a matéria era formada a partir de alguns elementos, triângulo, quadrado, círculo, ponto, linha e tal. E aí eu fiz uma seleção das formas e tudo que eu tinha e fiz o livro. O ponto, a reta, o quadrado, o círculo e o triângulo. Cinco formas geométricas que compõem toda a matéria do universo. Toda matéria existente, ela é formada através dos sons universais. Então o som forma a matéria e faz as formas e as formas plasmam toda a matéria existente. E isso é vibração. E que então a gente, nós somos uma vibração, nós somos vibração, luz. Nos últimos anos, Zayda captou milhares de imagens e chegou à conclusão de que a forma determina a função das coisas. É uma linguagem universal, o padrão é universal. Então isso aqui, fotografando aqui ou em qualquer lugar do planeta, são os mesmos padrões. Assim como a renda, se você pega o bilho de Parnaíba, de Florianópolis, ou da Ilha da Madeira, ou da Grécia, ou da Holanda, são os mesmos pontos. Sem conversa, sem nada, é uma linguagem universal. Apesar de semelhantes nas suas diversas formas, cada uma tem a sua própria identidade. É como o digital, né? O padrão pode ser semelhante. Ele pode sair da mesma base, ou do triângulo, ou do círculo, e se representar, sair... Mas a elaboração e como ele vem, é muito individual mesmo. E aí Legenda Adriana Zanotto